Primeiramente nós queremos agradecer a nossa comunidade local, a nossa comunidade universitária, a comunidade regional por esta parceria que tivemos durante o ano de 2014. Todas as ações que a Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu, elas têm um fundo de participação de toda a nossa comunidade. Desde todos os escalões da gestão, de todas as participações externas que tivemos, de toda a comunidade dos professores, dos técnicos administrativos, dos estudantes, que construíram ao longo desse ano uma série de ações que impactaram muito positivamente no crescimento, no desenvolvimento e na qualificação da nossa Universidade. A Universidade busca, de forma incessante, a sua inserção cada vez mais intensa e significativa junto aos cenários local, regional e nacional. Este é o papel da Universidade. A Universidade se abre para a comunidade, atende às demandas que essa comunidade apresenta e busca efetivamente sempre, a partir das suas ações, uma colocação de forma mais adequada, mais razoável nesse cenário educacional brasileiro. Estamos e continuaremos buscando ao longo de 2015, com o apoio de toda a comunidade, com o apoio da gestão, dos nossos parceiros de gestão, de todos aqueles que de uma forma ou de outra trouxeram contribuições para que a Universidade consiga e continue atuando nesse cenário de atenção social e cumprindo efetivamente o seu papel. Desejar a todos um grande e feliz 2015, com muita saúde, com muita felicidade a todos, com muita tranquilidade, para que possamos continuar cumprindo o papel da Universidade Federal de Santa Maria. Desejar a todos um grande e feliz 2015, com muita gente que a gente pode continuar cumprindo o papel da Universidade Federal de Santa Maria. E aí